Olá, domine! Estamos aqui mais uma vez, conteúdo novo, livro novo, a gente vai iniciar trabalhando com o volume 4, o último livro da coleção, esse aqui, volume 4, a gente já está trabalhando conteúdo já no quarto trimestre e aí a gente vai trabalhar ciências hoje, mas a gente vai fazer a abertura da nossa aula com a nossa oração, obedecer a rotina de sempre. Vamos lá? Papai do céu, te pedimos perdão por os nossos pecados e só temos a te agradecer, te agradecer pelo alimento, pela vida do nosso papai, da nossa mamãe, pela nossa casinha que nos abriga do sol e da chuva, pelo alimento, por tudo de bom que o Senhor nos dá diariamente. Te pedimos que fique conosco, nos protegendo da maldade desse mundo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, como eu já falei, hoje nós iremos trabalhar ciência, o conteúdo de hoje é os objetos e seus materiais. Os objetos são feitos com vários materiais e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Esse conteúdo aqui está na página 2 do livro de vocês, lembrando que é volume 4, o novo livro. Então, vamos lá. Observe a obra de arte, ela foi criada com Giuseppe Arcimboldo, um artista que pintava elementos da natureza e objetos para compor figuras humanas. Ele construía a imagem de uma pessoa, a face, usando elementos da natureza e objetos para compor esse tipo de imagem, né? Ele usava esse tipo de coisa. O nome dele é Giuseppe Arcimboldo, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui algumas imagens, né? Essas imagens não estão no livro de vocês, mas tem uma ainda agora, agora a gente vai observar, ela sim está, mas todas essas aqui são do mesmo artista e aí eu trouxe para vocês observarem os detalhes, tá? Temos aqui o rosto, né? Olhos, tem o nariz, tem as rochechas, a boca, o bigode. E podemos perceber que essa imagem, né? Essa face, ela foi produzida com elementos que a gente consome, né? Frutas, legumes, tem aqui o trigo, né? O que ele colocou na sobrancelha, tem vários tipos de frutas, verduras, enfim, ele montou essa face usando elementos da natureza, tá bom? Assim também aqui, ó, tem folhas, tem maçã, tem pera, uva, tem essa ceixa, né? De palha. Tem muita coisa interessante aí, tudo usado, né? Trazido da natureza. Ele tinha esse, ele usava essa técnica, né? Para montar os rostos, né? Usando isso, tá? Essa aqui é mais uma das obras de José Arcimboldo, tá? Tem esse homem, né? Que tem aqui a minha roupa, tem aqui o detalhe da roupa, todos os flores, tem a coroa com várias rostas, várias flores, muita coisa bacana, né? Essa imagem aqui está no livro de vocês, na página 2, tá? Tem essa imagem, né? De um homem, né? Provavelmente sentado, e aqui essa imagem, ela foi feita com vários objetos, tá? Tem livros, pedaços de papel, pelos de animais, chaves, marcadores de páginas. Então, ele juntou tudo isso e fez essa imagem aqui, ó. Essa imagem, um homem, né? Aqui ele colocou um livro, né? Para simbolizar os cabelos, tem o nariz, aqui a barba, o bigode. E aí ele usou esse tipo de material, chaves, livros, enfim. Ele recolheu, né? Materiais, objetos e montou essa arte aqui, tá bom? Então, essas duas questões também estão na página 2 do livro de vocês, é a atividade que vocês irão desenvolver, tá bom? Então, a primeira diz assim, que objetos o artista pintou para compor essa obra de arte? E aí, olhando para a imagem, vocês vão identificar, né? Livros, pelos de animais, marcadores de páginas, tem muita coisa aí que vocês vão observar com muita atenção e registrar, tá bom? Aqui, ó, na primeira questão, que também está nessa página 2 do livro de vocês. De que material os livros são feitos, tá? O nosso livro aqui, ó. Assim como esse que a gente utiliza todos os dias. Ele é feito de quê? Qual é o material? Todos nós sabemos, não é isso? Mas eu não vou dizer, vou deixar para vocês responderem, tá bom? E vou voltar aqui para ler a legenda, tá? A simbola do Giuseppe, o bibliotecário, é o nome da obra, 1566, olhos sobre tela. Essa imagem, ela mede 60 centímetros por 71 centímetros e ela está exposta no castelo de Skokloster, na Suécia, tá bom? Isso aqui é a legenda que está aqui perto da imagem, para vocês ficarem sabendo, tá bom? Pessoal, a nossa aula de ciência é exatamente isso. E até a próxima, tá bom? Um beijo a todos.